Voos comerciais começam a chegar na base aérea de Canoas. O primeiro avião pousou hoje cedo, vindo de Congonhas. Em alto mar, navios com donativos para o Rio Grande do Sul trocam cargas de ajuda humanitária. Combate às enchentes, 143 milhões de reais vão ser investidos em obras de drenagem e reurbanização de áreas afetadas por fortes chuvas em Araraquara. Transição Energética. No interior paulista, Lula inaugura usina de etanol produzido com bagaço de cana e capacidade de produção de 82 mil litros de combustível limpo. Obras na Via Dutra, em São Paulo, vão facilitar o trânsito na região. Um avanço estratégico para a economia do país. Cerca de 50% de todo o PIB nacional passa pela rodovia. E veja também, começam hoje as inscrições para o Enem. Segunda-feira, 27 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O primeiro voo comercial para o Rio Grande do Sul pousou agora de manhã na base aérea de Canoas. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen, que está em Porto Alegre. Bom dia, Luana. É com você. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal GOV. O primeiro voo comercial pousou na base aérea de Canoas às 8 horas da manhã, vindo de Congonhas, em São Paulo. Este mesmo avião deve decolar ainda esta manhã, levando passageiros de Canoas para Congonhas. Para que essa operação fosse possível, foi preciso adaptar a estrutura de um shopping que fica próximo à base de Canoas. No local, está sendo feito o check-in dos passageiros, o despacho de bagagens e as medidas de segurança, como os procedimentos de raio-x. Também foi montado no shopping uma sala de espera temporária com capacidade para 150 passageiros sentados. No momento do embarque, os passageiros serão levados de ônibus deste shopping até a pista onde estará o avião na base de Canoas. Esse percurso deve levar cerca de 10 minutos. O aeroporto de Porto Alegre e Salgado Filho, que foi fechado preventivamente no dia 3 de maio e acabou sendo inundado, por isso, continua fechado por tempo indeterminado. Vanessa? Pois é, Luana, e hoje também chega ali à costa do Rio Grande do Sul o porta-aviões nuclear George Washington. Vem dos Estados Unidos com donativos aí para as vítimas das enchentes. Você tem informações de como vai ser feita essa entrega? Olha, Vanessa, foi montada uma verdadeira operação de guerra para transferência em alto mar desses donativos do navio norte-americano para o navio da Marinha Brasileira. A transferência de 15 toneladas de donativos será feita com o apoio de quatro helicópteros dos dois países. Para a gente entender melhor, esses donativos foram arrecadados pela Marinha Brasileira no Rio de Janeiro, embarcados nesse navio norte-americano que passava pela costa vindo em direção ao sul. Realizada a transferência em alto mar, o navio brasileiro vai atracar no porto de Rio Grande, que fica no sul do Rio Grande do Sul, e a carga será entregue aos cuidados da defesa civil. O contra-almirante Nelson Leite, comandante de primeira divisão de esquadra, falou sobre a transferência desse material. Esse é mais um capítulo do esforço logístico e das ações da Marinha de enfrentamento à calamidade que ocorre no sul do país. E dessa vez, explorando a principal capacidade do navio, que é a sua mobilidade, onde vamos ao encontro de um navio da Marinha dos Estados Unidos para receber essa carga. E essa demanda pode surgir em qualquer lugar que se faça necessário, para que o navio possa trazer pessoal e outras capacidades militares para a região em apoio às ações de enfrentamento. Luana, mas agora em relação à logística, os Correios passaram agora a priorizar a entrega de alimentos e medicamentos ao Rio Grande do Sul. Isso foi uma decisão da última reunião aí da sala de situação, da Casa Civil. Como que isso está funcionando? Pois é, Vanessa, a orientação é que a distribuição de alimentos e medicamentos seja feita de forma descentralizada. Por isso, os Correios estão entregando cerca de 700 toneladas de alimento diretamente aos municípios afetados pelas enchentes. A ideia é fazer com que essa entrega seja feita de forma acelerada, evitando assim que esses alimentos tenham de ficar armazenados por algum momento aqui em Porto Alegre. A entrega desses itens pelas Forças Armadas também está sendo feita de forma prioritária. E Luana, atualiza um pouco para a gente, a gente consegue ver que não para de chover em Porto Alegre, que a situação está complicada. Dá uma geral aí para a gente do que você está presenciando ao vivo aí. Vanessa, nesse momento chove em Porto Alegre, pelo menos em toda a região metropolitana. Nós estamos em frente ao Guaíba, como vocês podem ver aqui atrás. O Guaíba que está com nível de 3,96 centímetros, portanto 96 centímetros acima da cota de inundação. Por conta da previsão de fortes chuvas hoje e amanhã, as aulas na rede estadual e municipal de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande foram suspensas. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 469 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes, há 55 mil pessoas em abrigos e 581 mil desalojados. 806 pessoas foram feridas, 56 estão desaparecidas e há 169 mortes confirmadas. Transitar pelas rodovias do Rio Grande do Sul também tem sido um grande desafio. De acordo com o último boletim da Polícia Rodoviária Federal, há 15 trechos de rodovias federais totalmente bloqueados e pelo menos 21 trechos parcialmente bloqueados. Vanessa, eu volto com você aí no estúdio. Ok, Luana, obrigada pelas informações. Cuidado aí, protejam-se e bom trabalho para vocês, viu? Luana Karen com as informações direto de Porto Alegre, onde não para de chover. E na madrugada de sábado, chegou ao Brasil um voo com ajuda humanitária vindo dos Emirados Árabes para o Rio Grande do Sul. A aeronave pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. É o terceiro voo com donativos da comunidade brasileira radicada nos Emirados Árabes Unidos. São 39 toneladas de alimentos, roupas, cobertores e artigos de higiene pessoal. A operação foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, pelo Ministério de Portos e Aeroportos e também pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Embaixada do Brasil, em Abu Dhabi e da Receita Federal. De olho na saúde das crianças do Rio Grande do Sul, o Estado recebeu mais unidades da caderneta da criança. A meta é fazer a reposição das cadernetas perdidas pelas famílias. São mais 10 mil unidades da caderneta da criança, 5 mil para meninos e 5 mil para meninas, que serão distribuídas pelo Ministério da Saúde nas regiões afetadas do Estado, inclusive nos abrigos. O livreto é entregue na maternidade, quando as crianças nascem, e é usado pelas famílias e por profissionais como um registro abrangente da saúde até os 9 anos de idade. Mas quem saiu de casa às pressas deixou tudo para trás. E a caderneta foi um dos tantos documentos perdidos com as enchentes. Agora, com o novo, as famílias podem recuperar pelo menos parte do histórico de saúde dos filhos. Mesmo perdendo a sua caderneta de vacinação, o seu livrinho de vacinação, ou seja lá qual é o nome que o mamãe e o papai dá desse dispositivo, é muito importante buscar aqui os equipamentos de saúde para fazer a vacinação, porque vacina não falta e ela será orientada para fazer a vacina correta do seu filho. Desde o início da tragédia climática no Rio Grande do Sul, 21 mil pessoas já receberam vacinas, grande parte crianças, a maioria contra gripe e covid, mas quem precisava atualizar o calendário também recebeu outras doses, como meningite, rubéola, tríplice viral, hepatites A e B, entre outras. A Agatha tem dois anos e cinco meses. A família está toda em um abrigo em Porto Alegre. A mãe, Luciana, conta que perdeu tudo com as inundações e a filha pequena recebeu aqui as vacinas contra gripe e covid. Ela ficou um pouco na água, aí também ela ficou meio engripadinha, né, e eu fiquei com medo. Daí a primeira coisa que eu fiz foi correndo pegar a carteira de vacina dela, para poder vacinar ela, né, com medo dessas doenças. Eu vacinei aqui no abrigo. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também tem atuado em relação às crianças no Rio Grande do Sul. A pasta que comanda o Disque 100 registrou 50 denúncias e demandas dos gaúchos em duas semanas. Desse total, duas eram de crianças desaparecidas. As denúncias no canal que está disponível 24 horas por dia, todos os dias, abrangem idades que vão de menos de um ano a 69 anos. O Ministério da Educação também definiu diretrizes para orientar os sistemas de ensino aqui no Rio Grande do Sul. Para garantir a retomada segura das aulas na educação básica e na educação superior, em razão do estado de calamidade pública, nas instituições públicas e privadas, o Ministério flexibilizou o calendário escolar do Estado. Na quinta e sexta-feira, todas as aulas foram suspensas por causa da volta da chuva e dos novos alagamentos. 1.044 escolas de 248 municípios estão afetadas. Mais de 362 mil estudantes impactados. Desse total de escolas, 538 estão danificadas. Outras 83 escolas estão servindo de abrigo. As instituições de educação básica e superior estão dispensadas excepcionalmente de cumprir o mínimo de dias letivos e a carga horária anual na educação infantil. No ensino fundamental, médio e superior, a obrigatoriedade dos dias letivos só se mantém se a carga horária anual for cumprida. A carga horária mínima pode ser completada no ano seguinte, adotando um currículo contínuo de duas séries ou anos escolares. Além disso, fica autorizada a utilização de espaços alternativos para atividades letivas em todos os níveis de ensino. Essas orientações valem enquanto durar o estado de calamidade pública. E hoje, o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, estará em Caxias do Sul. A Alckmin vai se reunir com representantes da indústria, comércio, serviços, cooperativas e também com trabalhadores. E o presidente Lula esteve em Araraquara, no interior paulista, e liberou recursos para obras de contenção e reurbanização na cidade, que também sofreu coenchentes. Essa será a maior ação de infraestrutura da história do município e deve garantir o desenvolvimento urbano sustentável para os próximos 100 anos. Todos os anos, as fortes chuvas sempre castigam Araraquara, no interior paulista. Em janeiro do ano passado, o presidente Lula visitou a cidade e as famílias atingidas por uma das piores enchentes da região, que causaram mortes e destruição. Esse é um dos pontos da cidade que costuma ficar alagado em dia de chuva. Por debaixo dessa via expressa, o principal corredor de trânsito de Araraquara, passa um córrego que foi canalizado na década de 1990. O que era para ser uma solução, virou um transtorno para comerciantes e moradores da região que sofrem com as perdas. Qualquer chuvinha mais forte fecha o trânsito, geralmente da avenida toda. É onde a gente também não consegue trabalhar, né? Não passa carro, não dá para estacionar. A gente às vezes não consegue nem estar saindo da loja, né? É caos total mesmo, na hora que chove. Já teve caso de arrastar carro ali embaixo do terminal, aqui há dois quarteirões. Já chegou a morrer gente, inclusive, já há alguns anos atrás. De volta a Araraquara, o presidente Lula assinou ordens de serviço de macro-drenagem da via expressa e reurbanização da ordem ferroviária. É a primeira etapa de uma obra de 143 milhões de reais para a recuperação dos canais da via expressa. Os recursos estão dentro do novo Parque Seleções, que até agora já atendeu mais de 90 projetos de cidades com obras de contenção de encostas para a prevenção de desastres naturais. Investimentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Essa obra que nós estamos assinando aqui é a maior obra de infraestrutura da história de Araraquara. Fizemos o primeiro orçamento que era da ordem de 70 milhões de reais e continuamos dialogando para saber se aquele problema definitivamente resolveria o problema da questão dos alagamentos aqui em Araraquara. E chegamos à conclusão, não é isso Adinho, que não era aquilo somente não seria possível. E chegamos no valor de hoje da ordem de 143 milhões de reais. Com o novo Parque, o país vai aumentar a geração de emprego, renda e crescimento econômico de forma sustentável. Benefícios que também vão chegar para a população de Araraquara. A gente tem dentro desse mesmo projeto grande, são quatro parques lineares urbanos com lagos paisagísticos, equipamentos de lazer, esporte, educação ambiental também que é fundamental. Então a população de Araraquara vai ganhar muito. O Ministério dos Transportes cedeu uma área não operacional de ferrovias que pertencia à União, onde serão construídas áreas de lazer e servir de drenagem para chuvas. A obra, presidente, é linda, vai resolver a drenagem por baixo, que é a parte que ninguém vai ver, mas sem isso não faz. O Adinho sabe que a drenagem aqui foi afetada e se chover muito forte com a drenagem afetada, leva o restante que tem. Com a drenagem funcionando já levou, mas para fazer a obra em cima tem que resolver a macro drenagem, que é a parte mais cara. Aí em cima vai ter, presidente, lago, quadra esportiva, pista para cooper, pista para ciclismo e vai se transformar num parque que vai integrar a cidade de Araraquara, que é dividida em duas partes, uma mais rica e outra mais pobre. Essa reurbanização, presidente, vai reunificar a nossa cidade. Araraquara não só vai ser reunificada do ponto de vista geográfico, mas simbolicamente nós estaremos reunificando a nossa cidade do ponto de vista social, do ponto de vista cultural e inclusive do ponto de vista racial. Essa obra tão importante que vai salvar vidas, que vai dar tranquilidade aos bairros que hoje sofrem com enchentes, sofrem com destruição. Então, no nosso governo é proibido falar a palavra gasto em coisas que é investimento. Ah, 143 milhões para Araraquara é gasto. É uma cidade de duzentos e poucos mil habitantes. Por que 143 milhões? Porque Araraquara é uma cidade que teve um desastre climático e Araraquara, igual qualquer outra cidade, merece 143 milhões ou merece mais? A seguir, o governo libera mais de seis bilhões de reais para garantir arroz a preço justo. E o Ministério da Saúde lança nova campanha de vacinação contra a Covid. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar do reforço da saúde bucal nas escolas públicas. O governo federal ampliou as ações em todo o país. O programa Mais Saúde Bucal foi lançado no município de Araraquara. Você viu ali em São Paulo que o presidente Lula esteve por lá na semana passada. Ele também fez uma visita a uma instituição de ensino da cidade e destacou a importância da medida. Esse programa Brasil Sorridente, ele foi criado há muito tempo atrás. Ele foi criado ainda no ano de 2003. Muitos de vocês nem pensavam em nascer. E por que nós criamos o programa Brasil Sorridente? Porque no Brasil, as pessoas que são ricas, pode ir no dentista toda semana, todo mês, pode ir todo ano. Mas as pessoas mais simples, mais humildes, filha de pessoas que trabalham, essas pessoas, às vezes, não têm condições de ir no dentista. Às vezes, a água que as pessoas bebem não é bem tratada. E, às vezes, as pessoas não tinham sequer recursos para comprar os instrumentos para a gente escovar os dentes. Uma pasta, uma escova. Eu lembro, Nívia, que nós tentamos fazer pregões eletrônicos para comprar kit dentário, que era para distribuir para todas as crianças brasileiras no Brasil inteiro. Era um martírio, porque a gente fazia o pregão eletrônico, uma empresa ganhava, a outra que perdia, entrava com recurso. E a gente passou o ano sem conseguir comprar um kit dentário, que era para dar uma bolsinha para cada criança, que tivesse tudo o que fosse necessário para cuidar dos dentes. E também a gente começou a tratar da água. A gente começou a dar flúor para que as pessoas colocassem na água em casa. Porque quando a água tem flúor, o dente tem dificuldade de decare. As pessoas, sabe, ficam com os dentes mais sadios. Então, vim aqui visitar vocês, é uma coisa muito prazerosa, é a realização de um sonho. E ainda falando de saúde, o governo lançou uma nova etapa do Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a Cláudia Boiunga, que tem os detalhes. Bom dia, Claudinha. O foco é na Covid-19, é isso? Exatamente, Vanessa. Bom dia a você e a todos. O objetivo do governo federal é vacinar pelo menos 70 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde recebeu na primeira quinzena deste mês, 9,5 milhões de doses contra a Covid-19, numa versão atualizada, que protege contra uma nova variante do coronavírus. Mas o Ministério da Saúde ressalta que as vacinas disponíveis nos postos de saúde são eficazes para proteger contra as variantes que circulam no país. É importante lembrar que a vacina contra a Covid não necessariamente evita que a pessoa pegue a doença, seja infectada. Ela evita formas mais graves da doença, reduzindo, assim, consideravelmente o número de mortes e internações. O esquema vacinal contra a Covid-19 recomendado nesse momento pelo Ministério da Saúde é o seguinte, dose anual ou semestral para grupos prioritários com 5 anos de idade ou mais, independentemente do número de doses que a pessoa recebeu anteriormente. Pessoas que não estão em grupos prioritários podem receber uma dose do imunizante. E crianças de 6 meses a menores de 5 anos tiveram o imunizante incluído aí no calendário de vacinação. Vamos assistir agora ao vídeo da campanha oficial do Ministério da Saúde. Como ela cresceu! É, dona Zilda, já está indo até tomar vacina contra a Covid-19. Mas isso já não acabou? Não, a gente precisa reforçar a vacina todos os anos. Não é, Zé Gotinha? Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos e demais grupos prioritários, procurem uma unidade básica de saúde. Esse é o Zé Gotinha. Vamos na vacina, gente. O Movimento Nacional pela Vacinação está no rumo certo. Vacine-se contra a Covid-19. Ministério da Saúde. Governo Federal. Recado importante, Vanessa. Eu volto com você. Ok, Cláudia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. E ainda falando de vacinação, no ano passado, 94% da população brasileira com mais de 5 anos tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD do IBGE. Aos 59 anos, Gilvan tomou 4 doses da vacina contra a Covid-19. Ele já foi diagnosticado com a doença 3 vezes, sempre de forma leve. Ele acredita que, por causa da vacina, nunca precisou ser internado ou sofrer com sintomas mais fortes. A vacina é o melhor método para evitar uma doença, para essa pessoa pegar qualquer outro vírus aí, ficar imunizado. Porque não tem essa Covid, tem chikungunya, tem tudo. Assim como Gilvan, até o primeiro trimestre de 2023, 188 milhões de brasileiros já haviam tomado pelo menos uma dose da vacina. Isso representa quase 94% da população. Os dados são da PNAD contínua do IBGE. A pesquisa mostrou que 93,9% das pessoas com 5 anos ou mais tinham tomado pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. E esse percentual foi maior entre as mulheres do que entre os homens. E maior entre as pessoas que moram em áreas urbanas do que entre as pessoas que moram em áreas rurais. A pesquisa também mostrou que cerca de 77% dos adultos vacinados tomaram 3 doses ou mais da vacina. Quase 90% das pessoas de 5 anos ou mais já tomaram pelo menos duas doses e estão com o esquema vacinal completo. A vacina contra a Covid-19 protege contra as formas mais graves da doença. E o estudo apontou que sem a vacina aumenta a chance da pessoa contaminada ser internada. Entre as pessoas que haviam tomado nenhuma dose quando tiveram Covid-19, 5,1% precisaram ser internadas. Esse percentual de internados cai para 3,9% entre as pessoas que tomaram uma dose da vacina. E cai ainda mais para 2,5% entre os entrevistados que tomaram duas doses ou mais da vacina contra a doença. Com o coronavírus ainda em circulação, o Ministério da Saúde incluiu a imunização contra a doença no calendário nacional. A vacina é aplicada a partir dos seis meses de vida. Mesmo quem já tomou mais que duas doses precisa ficar atento e tomar os reforços quando necessário. Agora está sendo utilizado um novo imunizante, o Spike Vax, da farmacêutica Moderna, que previne contra as novas variantes da doença. Nesse momento, a vacina é ofertada aos grupos prioritários. Quem tomou em 2023, quem tomou em 2022 e que faz parte desses grupos que são alvos dessa nossa vacinação, são os grupos prioritários, são pessoas que vivem com alguma doença, que diminui a imunidade, diminui a defesa do organismo. Também gestantes, profissionais de saúde, população quilombola, ribeirinha, pessoas no sistema prisional, também aquelas pessoas que estão no tratamento contra o câncer e acima de 60 anos, são alvo dessa campanha. Então, podem procurar a unidade de saúde a partir da semana que vem, quando as doses estarão disponíveis. E o governo federal liberou mais recursos para garantir o preço do arroz no prato dos brasileiros. No Palácio do Planalto, Jéssica Gonçalves tem as informações. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você também. Bom dia a todos. A medida provisória assinada pelo presidente Lula libera mais de 7 bilhões de reais para a compra de até um milhão de toneladas de arroz importado, que deve chegar ao consumidor com o preço tabelado de 4 reais o quilo. A compra será feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar por meio da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. O arroz, que terá a logomarca do governo federal, vai ser vendido diretamente a mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados, atacarejos e outros estabelecimentos comerciais. O objetivo é minimizar os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, já que o Estado é responsável pela produção de 70% do cereal consumido no Brasil. É isso, Vanessa. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí. E no sábado, o presidente Lula inaugurou obras na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, São Paulo. Por lá, trafegam diariamente cerca de 350 mil veículos e 50% do PIB. A rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, é uma das principais vias do país. Mais da metade de tudo o que é produzido no Brasil é transportado pela Dutra. Cerca de 350 mil veículos passam por aqui todos os dias. Construída em 1951, a rodovia está em processo de modernização com obras que garantem mais segurança aos usuários. Neste sábado, mais dois trechos foram inaugurados, o trevo Jacopêssego e a pista marginal do trevo Bom Sucesso. Somadas, as obras custaram R$ 1,4 bilhão em investimentos da CCR, concessionária que administra a rodovia. As novas estruturas vão desafogar o trânsito da Dutra na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Eu tenho certeza que o povo aqui do Bom Sucesso, Pimenta, vai levar sua vantagem no trânsito do dia a dia e acabar com o sofrimento que existe há mais de 30 anos na região. Ao longo da concessão da Via Dutra, estão previstos outros R$ 15 bilhões em investimentos, como ampliação da pista expressa, construção de novos viadutos e de novo acesso à capital do estado. Nós estamos hoje entregando o trevo de bom sucesso, novas vias marginais, a ampliação de 12 quilômetros da via expressa nos dois sentidos, entre o aeroporto de Guarulhos e São Paulo. Os viadutos da Avenida Hélio Schmidt, Fernão Dias e a Ponte do Tatuapé também serão feitos. São ações fundamentais para ampliar a segurança e para reduzir o congestionamento nessa, que é a região metropolitana da maior cidade do Brasil. Mais segurança para os usuários e mais empregos. 4 mil postos de trabalho foram criados nessa obra. Esta obra, ela é um orgulho muito grande para o Grupo CCR, porque, para além dos números que vocês viram aqui, ela gerou, presidente, 4 mil empregos na região metropolitana de São Paulo. Ela faz parte de um investimento que o Grupo CCR está fazendo em rodovias, ministro Renan, de 28 bilhões de reais no Brasil como um todo, gerando, presidente, que eu tive a oportunidade de lhe contar, 50 mil empregos. Para o presidente Lula, o país voltou a investir no investimento econômico, na geração de empregos e na melhoria de vida dos brasileiros. O que nós precisamos é garantir que todas as rodovias neste país estejam em qualidade para transportar gente e transportar carga, para transportar a nossa riqueza, porque quanto mais riqueza a gente produzir, mais emprego a gente vai gerar, mais salário a gente vai ter e salário com mais qualidade. Veja a seguir, desenrola Fies, renegociações podem ser feitas até 31 de maio e começam hoje as inscrições para o Enem. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar de educação. Isso porque as inscrições do Enem e o Exame Nacional do Ensino Médio começaram nesta segunda-feira e vão até 7 de junho. Já as provas ocorrerão em 3 e 10 de novembro. Para sabermos mais detalhes do exame este ano, vamos conversar com Andréia Santos Gonçalves, ela que é coordenadora geral de desenvolvimento da aplicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Bom dia, coordenadora. Obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Coordenadora, o edital do Enem foi publicado no dia 13. Ele traz uma série de datas importantes que os estudantes que vão fazer a prova precisam ficar atentos. Explica para a gente um pouco sobre essas datas, coordenadora. É isso mesmo. A inscrição do Enem começa hoje, dia 27 de maio, vai até o dia 6 de junho. E o sistema de inscrição, ele é um sistema bem amigável, é uma conversa. Nós temos personagens nesse sistema que conversam com os participantes. Então, a cada pergunta que eles vão respondendo, a Nanda vai conversando com eles e montando a inscrição. Então, a nossa inscrição, ela tem como referência a base da Receita Federal. Então, o participante deve entrar com o seu CPF e a gente busca todas essas informações lá na base da Receita. Quem for solicitar atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, também deve seguir esse mesmo período, do dia 27 de maio, hoje, até o dia 6 de junho. Certo. E a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85,00, né? Agora, muitos têm o direito de fazer essa prova de graça, como a senhora falou, pediram isenção. Como que fica agora? O que eles devem fazer a partir de agora? E em relação, inclusive, aos estudantes do Rio Grande do Sul, como que ficou essa situação, coordenadora? É isso mesmo. A taxa de inscrição, ela permanece R$ 85,00. Os participantes que solicitaram isenção por serem de baixa renda já tiveram esse resultado divulgado. E agora, na hora da inscrição, não gera GRU para eles, né? Nós tivemos mais de 85% de participantes que solicitaram isenção e tiveram ela aprovada. Então, agora, eles têm que retornar, porque pedir a isenção não significa que está escrito. Então, todo mundo que teve a isenção aprovada ou reprovada deve acessar agora o sistema para efetivar a sua inscrição. Então, 85% desses participantes, que foram quase 3 milhões, tiveram a isenção deferida. Já os participantes do Rio Grande do Sul, que pediram a isenção e a isenção foi reprovada, ela foi confirmada. Então, todo mundo que solicitou a isenção e é morador do estado do Rio Grande do Sul, teve já a sua isenção aprovada. Deve entrar agora, né, para efetivar a inscrição, mas a isenção da taxa de inscrição já foi confirmada. Tem alguma novidade em relação à segurança no dia das provas, coordenadora? Sim. Até o ano passado, a gente aceitava que os participantes utilizassem o boletim de ocorrências, caso tivesse perdido algum documento. Nós avaliamos que esse procedimento fragilizava um pouco a aplicação, porque a gente não tinha total certeza da pessoa que estava fazendo a prova sem o documento por ter perdido. Então, com o advento do documento digital, hoje o participante que perdeu um documento ali na véspera da aplicação do Enem, ele tem que baixar no celular um dos documentos digitais previstos em edital, como a CN digital, a carteira de motorista digital, o e-título digital, e vai poder fazer o exame. Então, a gente não aceita, não vai aceitar mais boletim de ocorrências. Mas a gente está focando em outros procedimentos de segurança que já existiam no Enem, que é o uso do detector de metais. Então, nós temos durante a aplicação do Enem o uso do detector nos participantes que estão com uma atitude suspeita. Então, sempre que o chefe de sala verifica que tem alguém com atitude suspeita, essa pessoa é submetida ao uso do detector de metais e outros participantes a qualquer momento. Então, a gente está melhorando a segurança da aplicação com procedimentos que a gente já tinha e que eles estão ficando mais fortes para garantir o segredo e a segurança da aplicação para todo mundo. Excelente! Eu conversei com Andréa Santos Gonçalves, ela que é coordenadora geral de desenvolvimento da aplicação no Inep. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Eu aguardo aí uma nova oportunidade com a senhora. Obrigada! Eu que agradeço a oportunidade de falar com tantos brasileiros a respeito da inscrição do Enem. Maravilha! Inclusive, o endereço está na nossa tela, você que é estudante, que vai participar aí do próximo Enem. Acesse, já tenha todas as informações, enem.inep.gov.br. Não deixe de olhar tudo direitinho para não ter problema no dia da prova. E o assunto agora é transição energética. Com mais de 2.500 funcionários e 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos, uma nova planta industrial de etanol de segunda geração de Guariba, no interior de São Paulo, foi inaugurada pelo presidente Lula. Veja na reportagem. O empreendimento, que fica em Guariba, no interior do estado de São Paulo, é o maior do mundo e tem capacidade de produzir 82 milhões de litros do etanol de segunda geração por ano, a partir do bagaço da cana-de-açúcar. A nossa engenharia, que os nossos pesquisadores conseguiram fazer o que nenhum país do mundo que pensa que é melhor do que nós, se deram. A gente consegue transformar aquele bagaço numa coisa que produz o etanol de muito melhor qualidade do que o etanol normal que a gente produzia antes, que é o etanol de segunda geração. Olha, qual é o país que tem isso? Qual é o país? Os americanos têm isso, os chinês têm isso, os alemães têm isso, eles têm outras coisas que possivelmente a gente não tenha, mas a gente tem coisas que eles não têm. Vamos valorizar as coisas que nós temos, porque o mundo está passando por uma fase hoje que é a questão da transição energética. A planta recebeu investimento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais e contribuiu para a geração de 1.700 empregos diretos. A gente já anunciou a construção de nove plantas, 1.2, 1.3 bilhões de reais por planta, a gente já anunciou a construção de nove plantas. Essas plantas já têm o volume delas negociados em contrato de longo prazo para os próximos 10 a 15 anos. Isso mostra como o pessoal acredita no nosso produto. A gente já tem outras plantas mapeadas, a gente vai chegar aqui a 20 plantas de etanol de segunda geração, 1.6 bilhões de litros de etanol adicionais, sem precisar de um pé de cana mais. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que a produção deste tipo de etanol também contribui para o desenvolvimento econômico rural, promovendo uma gestão mais eficiente dos resíduos e potencializando a inovação tecnológica. Uma indústria sustentável, energia limpa. E o presidente Lula encaminhou o projeto de lei, aqui lembrado pelo ministro Alexandre Silveira, do combustível do futuro, relatado pelo deputado Arnaldo Jardim. E ali fala do SAF. SAF, para trocar o querosene de todos os aviões do mundo, o caminho é etanol de segunda geração, porque ele terá uma pegada de carbono melhor e competitividade. Enfim, para onde nós olharmos, nós vemos aqui o caminho do etanol. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil possui hoje três plantas comerciais de etanol de segunda geração, com uma capacidade total de produção de 152 milhões de litros por ano. E a estimativa é que até 2033, a capacidade instalada de geração chegue a 600 milhões de litros anuais, com a implantação de oito unidades de produção de biocombustível, que tem papel fundamental na transição para uma economia de baixo carbono. A grande força do Brasil é exatamente a sua pluralidade energética. E nós não podemos abrir mão num país que tem muito por fazer e, em especial, combater desigualdades dessa pluralidade. Nós sabemos da importância de descarbonizar o planeta e é fundamental que o façamos e que o Brasil seja exemplo para isso. O presidente Lula fez o descerramento da placa de inauguração da planta e reafirmou o compromisso do Brasil com a exploração de alternativas sustentáveis para reduzir os impactos ambientais. A natureza está se manifestando em vários países e o aquecimento global é uma verdade. E qual é o país que tem possibilidade de descarbonizar o planeta do que nós? Nós temos 90% da nossa energia elétrica limpa e renovável. Nós temos 55% da nossa energia de combustível renovável. Pois é, você viu essa inauguração da fábrica de etanol de segunda geração em Guariba. Então, vamos aproveitar e ver como estão as ações do governo federal nessa cidade de Guariba. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência o trabalho do governo federal. Então, vamos dar uma olhada aqui. Guariba, ela fica a cerca de 275 quilômetros de São Paulo, tem uma população de quase 37.500 pessoas. Esses são dados do censo do IBGE de 2022. Vamos dar uma olhada na tela, então? As ações? Vamos lá. Você vê aqui o apoio ao agronegócio. Sete contratos de empréstimo foram firmados aí para financiar a lavoura, um investimento de mais de 74 milhões de reais. Já na educação, as crianças e adolescentes da cidade participam do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O governo federal repassou no ano passado quase um milhão de reais para essa iniciativa, que beneficia aí mais de 8 mil alunos no município. Outro dado é a geração de emprego com carteira assinada. Você vê aí mais de 9 mil trabalhadores conseguiram aí a carteira assinada e estão trabalhando no município, estão em situação regularizada de trabalho. Você pode acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou sobre o município vizinho, alguma cidade que você tem interesse, alguma região do país. E estudantes em dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil estão aproveitando o programa de renegociação, o Desenrola Fies. Muitos acordos já foram firmados e quem conta tudo para a gente é o Dimas Soldi, que fala de São Paulo. Dimas, o prazo, ele vai até quando para você fechar o acordo? Bom dia. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha o prazo para a renegociação, então, do Fies. Vai até a próxima sexta-feira, dia 31. De acordo com o balanço feito, até o dia 21 de maio, o programa de renegociação já tinha firmado 292 mil acordos em todo o país. Por um lado, a renegociação proporciona um alívio financeiro para o estudante que não consegue pagar a dívida em dia. E, por outro, também ajuda, torna o Fies mais sustentável. O Fies já recebeu mais de 560 milhões de reais somente com o pagamento das entradas dos acordos firmados. O Fies é um programa do Ministério da Educação que tem como objetivo oferecer financiamento a estudantes universitários matriculados em instituições privadas. Está em vigor agora o novo Fies com taxa de juros real zero. Somente neste ano já foram firmados mais de 24 mil novos contratos em todo o país. Vanessa. Ok, Dima, solte direto de São Paulo. Obrigada pelas informações. E falando em renegociação de dívidas, o assunto do nosso quadro Brasil no Rumo Certo é sobre o desenrola, criado pelo governo federal para enfrentar o problema do endividamento. A reportagem é de Gabriela Noronha. Acompanhe. Encontrar uma solução para o endividamento dos brasileiros é um dos grandes desafios do governo federal. Com mais da metade das famílias no país com contas em atraso, os programas de renegociação de dívidas têm sido uma prioridade. Criado em julho do ano passado, o Desenrola Brasil, por exemplo, deu a oportunidade para milhares de pessoas colocarem a vida financeira de volta nos eixos. Está começando assim. Todo mundo que tem uma pequena dívida de R$ 100, ele já não vai dever mais nada, já vai sair do Serava. Quem tem até R$ 20 mil, quem ganha até R$ 20 mil por mês, já pode negociar sua dívida com os bancos. Ontem houve uma grande procura nos bancos e teve banco anunciando redução de 96% na dívida. O Desenrola foi dividido em três etapas. Na fase 1, os principais bancos removeram automaticamente 10 milhões de registros de dívidas de até R$ 100 dos cadastros de inadimplentes. Na fase 2, houve negociações diretas entre bancos credores e pessoas que ganham até R$ 20 mil por mês e têm dívidas sem limite de valor. Nessa etapa, foi possível renegociar dívidas bancárias e não bancárias, como contas de luz, água, varejo e educação. Já na fase 3, pessoas com dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, que ganham até dois salários mínimos ou inscritas no Cade Único, podiam renegociar seus débitos com parcelamento. Um programa que repactuou R$ 53 bilhões em dívida, de 15 milhões de brasileiros, CPFs únicos. Não estou falando de famílias, não. Foram famílias, podemos estar falando de 50, 60 milhões de brasileiros atendidos pelo Desenrola. 15 milhões de CPFs únicos. Nós precisamos olhar para isso. Laís está entre os mais de 15 milhões de brasileiros que aproveitaram as ofertas do Desenrola para negociar dívidas vencidas e limpar o nome. Ela conta que tinha conseguido organizar as finanças antes da pandemia da Covid-19, mas que em 2022, com o falecimento do pai, ela precisou arcar com dívidas inesperadas e voltou a ter o nome sujo. Para mim foi super importante, eu consegui quitar todas as dívidas, eu consegui porque também comecei um trabalho de CLT no ano passado e aí foi importante, mas acho que uma fase 2 é importante e para mim tem sido importante organizar essas dívidas sem comprometer a sustentabilidade da minha família. Em maio de 2024, o programa ganhou uma versão para pequenas empresas. O chamado programa Desenrola Pequenos Negócios é uma iniciativa conjunta do Ministério da Fazenda e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. E conta ainda com o apoio da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O objetivo é oferecer incentivos tributários para que os bancos e instituições financeiras renegociem dívidas de pequenos negócios. Essa versão do Desenrola é um dos quatro eixos do programa Acredita do Governo Federal. Nesse Desenrola, a média, que vai ser mais ou menos equivalente ao faixa 2 daquele Desenrola da pessoa física, a média equivale a 40 a picos de 90% de desconto em relação àquilo que a pessoa tem de problemas. Então é um desconto significativo que permite que as pessoas possam quitar as suas dívidas. Também, no caso do Pronamp, presidente, muita gente pegou o dinheiro do Pronamp na época da pandemia incentivado porque o Pronamp era 3%, 4% mais a Selic. Só que a Selic foi parar em 13% e as pessoas se perderam. Então aqui também há a possibilidade agora de que as pessoas que tiveram no Pronamp refinanciarem, porque agora sim, com essa medida provisória, é permitido o refinanciamento do Pronamp. E se você faz parte do grupo de brasileiros que ainda tem dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, saiba que esse débito também pode ser negociado através do Desenrola. Mas olha só, você deve se apressar. Isso porque, para quem se encaixa nas regras de renegociação, o prazo para aderir ao programa vai até o dia 31 de maio. Os descontos, de acordo com o Ministério da Educação, podem chegar a 99%. A renegociação do FIES foi relançada em novembro de 2023 e pode ser feita na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Bancos que oferecem os recursos financeiros para alunos custearem os valores de mensalidades em universidades particulares. O Desenrola FIES incluiu os contratos de financiamento fechados até o fim do ano de 2017. Além disso, as parcelas atrasadas devem ser anteriores a 30 de junho de 2023. A partir daí, os descontos e condições podem variar de acordo com o perfil do devedor. No fundo, no fundo, eu posso dizer para as pessoas que estão nos ouvindo o seguinte. Cara, se você está devendo ao FIES, está inadimplente, não se desespere. A partir de segunda-feira, a partir de agora, você pode procurar a Caixa, pode procurar o MEC. E você vai cuidar de saudar a sua dívida com muito desconto para que você volte a estudar. Porque, para nós, o que é importante não é a sua dívida, o que é importante é que você volte a estudar, pagando o mínimo necessário. Porque nós sabemos que você precisa de ajuda e nós estamos aqui para lhe ajudar. Volta a estudar, tira o seu diploma e nós ficamos muito agradecidos. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana, até amanhã, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.